Oi gente! Nossa, o que foi essa mãozinha? Tudo bom? Gente, quem me conhece aqui no canal, quem vem e acompanha bastante o canal sabe que eu sou uma pessoa que gosta muito de comprar na internet mais precisamente em sites da China então o aplicativo que não pode faltar no meu celular são aplicativos de rastreio de encomendas porque eu adoro saber onde que minha encomenda tá, quando que ela vai chegar se saiu pra entrega e tudo mais então hoje nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 3 aplicativos de rastreios que eu super indico e acho super legais pra quem ainda não tem um aplicativo de rastreio no celular e quer usar algum eu vou dar dica de 3 aplicativos e espero demais que vocês gostem gente do céu, que calor tá aqui dentro só que eu não posso pegar o ventilador porque o meu ventilador parece um helicóptero fica dron, 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 então você não vai aguentar esse barulho não oh, céus que calor vocês podem notar que eu separei os 3 aplicativos que eu vou mostrar pra vocês aí na parte de baixo que é o rastreio correios, moan bator e o shippa pacotes que parece muito quando a gente fala, nossa shippo muito aquele casal mas enfim gente, eu vou começar pelo rastreio correios, tá o rastreio correios, como vocês podem ver aí na tela ele, pra mim, ele é o que eu mais gosto, tá tipo, é o que eu mais me identifico, é o que eu mais me acostumei e vocês podem ver que tem muitas encomendas aí, né, porque eu gosto muito de comprar mas então gente, vocês podem notar que ele é um pouquinho confuso porque as encomendas que eu já recebi estão verdinhas, né, com sinal de mais e as encomendas que estão como encaminhada também estão verdinhas, só que com uma setinha e as encomendas que eu não consigo rastrear, que são encomendas que o código de rastreio ainda não atualizou ou não tem o código de rastreio e não dá pra rastrear elas ficam vermelhinhas, como vocês estão vendo aí embaixo, tá então, é... e quando são postadas, elas ficam roxinhas, como vocês estão vendo aí então, postada é roxinha, encaminhada é verdinha eu acho que aí depois de postada, todas são verdinhas, tá e aí gente, também nesse aplicativo Correios, a gente pode ver de onde a nossa encomenda tá vindo essas três primeiras que já foram entregues são do Brasil essa terceira aqui é da Suécia eu comprei na AliExpress, mas veio da Suécia e as outras são todas da China, ó, vocês podem ver também e também vocês podem notar que tem os numerinhos tipo, o tanto de tempo que eu pedi tipo, softbox, 10 dias pra chegar presente Júlia, foi de meu namorado 7 dias, aí recebidos by Dubai, foi 6 dias aí o resto tá tudo aqui, que tá encaminhado essa bolsa de melancia, quando chegar vocês vão amar faz 7 dias que foi postada, então tá sempre mostra o tempo, entendeu? aqui nessa parte pra adicionar uma encomenda, você vai ter que ir no mais que está perto das horas e apertar no mais na descrição você vai colocar o nome do que você quer tipo, ah, sapato né, sapato, ok e depois colocar o número do código de rastreio que você vai receber do vendedor gente, eu tô, eu tô eu tô derretendo aqui de verdade eu não posso ligar o ventilador que senão vai fazer muito barulho aqui nesse vídeo ai meu Deus, o que eu faço? ui, tá quebrando tudo aqui meu abanador mas enfim, gente aí você vai colocar o código de rastreio nessa parte de código de rastreio e depois é só salvar no disquetinho lá em cima tá vendo, gente, disquetinho é muito antigo, né mas enfim, você salva no disquetinho sem ser o disquetinho que tá com mais, tá é o disquetinho que aqui eu não coloquei nenhum código por isso que deu errado mas aí é no disquetinho normal, tá e pra adicionar outro código vem no disquetinho demais, tá e é isso, gente esse rastreio correio é bem simples toda vez que atualiza tipo, ah, salva a entrega ai sobe um ícone de aviso aqui na minha tela igual tá aquele ali no whatsapp lá em cima, tá fica uma mensaginha falando e também tem umas opções aqui nessa do lado, no menuzinho de configurar aí você pode colocar o horário que você quer receber as atualizações tem das 8 às 6 ou você pode colocar automático eu deixo automático, né porque meu celular não funciona das 8 às 6 também só funciona o dia inteiro, a noite inteira e aí também tem o toque de notificações que a gente pode escolher qual toque vai querer que toca quando ativar a notificação tipo, ah, salva a entrega vai tocar um toquinho no seu celular, entendeu cara meu Deus, quebrou o negócio aqui de banar vamos ao próximo, né gente, o próximo que eu vou mostrar pra vocês é o Mambator o Mambator, gente ele é um aplicativo que quando a gente salva ele no celular baixa ele no celular a gente tem que fazer um cadastro pra usar esse aplicativo que eu acho uol, né porque pra que fazer cadastro pra acompanhar as compras mas tudo bem você vai ter que dar o seu e-mail vai pedir pra você fazer uma senha e tudo mais aí é um negocinho chato pra caramba que eu não gostei dessa parte o Mambator Mambator ele é um aplicativo eu não gosto muito dele porque eu acho ele muito confuso tipo aqui ele é muito preto eu não gosto assim eu gosto demais coloridinho as entregas quando as encomendas forem entregues tem uma aba de entregues do lado então se arrasta o celular aí vai ter as encomendas entregues como eu não adicionei nenhum pacote nesse aplicativo tá sem nenhum pacote de entrega tudo bem, né pendentes são as que eu não recebi ainda então tem essas saias e essas bolsinhas, né e aqui são os arquivados que são encomendas que já chegaram e eu quis arquivar pra não precisar ficar lá nos entregues, né então eu coloco no arquivados pra adicionar uma encomenda no Mambator você vai ter que vir nessa é... nessas três quadradinhos que tá abaixo da hora clicar e colocar em adicionar, tá então aí você vai adicionar o pacote colocar o código de rastreio, né o número que você vai receber do vendedor e nas tags vai ser o nome que você vai dar pra sua encomenda tipo, ah, roupa, calcinha sapato, bolsa cararará, entendeu? então você vai colocar o nome aqui e adicionar pronto, vai ter adicionado como eu não coloquei nenhum código não vai adicionar nada, né é óbvio o Mambator eu usava ele antes de usar o aplicativo rastreio correios só que aí ele começou a dar uns bugs mas agora eu acho que já resolveram esses bugs dele e ele está normalzinho e o legal do Mambator é que ele tem uma lupinha lá em cima que você pode escrever o que você quer procurar das suas encomendas ô meu Deus volta aqui então vai ter a lupinha aí você vai escrever ah, quero saia aí você vai clicar lá e vai aparecer apenas a sua saia sobre as informações das suas saias ele além de mostrar também os dias ele mostra assim também ó 5 dias mas foram 4 dias úteis então ele mostra os dias úteis que foi postado entendeu tipo, ah porque tem muita encomenda que só chega em dias úteis né conta só em dias úteis sábado, domingo, feriado não conta então ele também acompanha os dias úteis que é bem legal gente esse próximo aplicativo ele é lá do Chipo né que é deixa eu voltar aqui pra mostrar pra vocês que é o Chipa Pacote ele é bem divertido sabe ele é mais assim ai, desenhinho sabe cheio de desenho a minha softbox que já foi entregue que tá bem na tela aí tem um desenho de um anime feliz muito legal ó entregue em 10 dias aí tem o Tipo que é Pac né e aí foi ele é bem legal tem desenhinhos pra divertir aí tem também o dia que foi postado e tudo mais pra acompanhar aí gente quando eu quero ver minhas encomendas eu venho nesse caminhãozinho aqui em cima que tem um reloginho aí tem as encomendas que ainda não chegaram como essa saia e essas bolsinhas eu coloquei só esses pra vocês verem e aí a imagem que vocês têm é de um avião a caminho que legal né gente muito criativo eu achei bem legal esse aplicativo eu achei assim bem desenhadinho bem divertido mesmo bem diferente dos outros tá e pra você colocar a sua encomenda nesse aplicativo vocês vão vir no mais aqui abaixo das horas lá no celular e vai colocar o código de rastreio que você vai colocar tá, 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 tá vou inventar um aqui que não vai existir e a descrição você vai colocar o que você quer tipo, ah, cachorro comprei um cachorro mentira nunca compraria um cachorro pela internet em lugar nenhum eu só adoto claro mas enfim você coloca lá bolsa aí vai adicionar que adiciona como deu errado porque não existe esse código é óbvio né porque eu inventei e também tem outra forma de adicionar a encomenda que é nesse caminhãozinho logo abaixo aí do correio ó, tá vendo você clica nele e aparece pra você adicionar uma encomenda muito legal né enfim tem umas coisinhas aqui pra ele se cronizar ficar atualizando toda hora mas é bem legal também esse aplicativo acho ele bem divertido bem assim clean né enfim pessoal esses são os três aplicativos de rastreios que eu super indico pra vocês que são aplicativos que a maioria das pessoas usam que são bons tá e eu espero demais que vocês tenham gostado dessa dica eu queria mandar um beijo pra Maria Eduarda ela falou que ela gosta bastante aqui do canal então um beijo Maria Eduarda e muito obrigada pelo carinho tá quem gostou do vídeo não esquece de deixar o seu like de se inscrever no canal e também como sempre de me acompanhar no meu Facebook Snapchat Instagram que vai estar tudo aqui na tela tá não esquece gente quem já é inscrito de ativar o sininho de notificações pra vocês receberem todos os vídeos em primeira mão tá e se você ainda não é inscrito se inscreve por favor né porque olha passei um calor danado e você ainda não vai se inscrever assim não dá né tchau beijo pessoal meu Deus se eu não morrer aqui eu não sei quando eu vou morrer porque meu Deus tô derretendo gente eu não lavo meu cabelo pra suar igual hoje que eu tô suando preciso de um ar condicionado que não faça barulho agora eu vou me abanar que eu não tô aguentando mais que eu tô de um ar condicionado